E aí, o Otário vai botar o dedo pra cima... Vai, Otário! Bota o dedo pra cima, Otário! Vai, mestre! Fecha a boca! O mestre faz assim... Todas as fotos do mestre! Aí eu vou filmar o mestre... Eu tô aqui... O mestre aqui... Aí eu filmo o mestre aqui... É isso aí! Estamos no Japão... Amanhã é a luta, né? O pessoal no Brasil tá todo ansioso... Fizemos excelente trabalho, mano! Eu acho que isso é, benção de Deus, a vitória minha! Ela vai ser bem merecida! Manda um recado aí pra sua terra, pra quem gosta de você! É, eu tenho vários fãs que sempre estão ali comigo na vitória e na derrota, né? Hoje em dia eu me preocupo muito mais assim... Em treinar forte... E mostrar mais que um espunho, né? Falar, todo mundo fala na internet, essas coisas... Mas hoje em dia eu confio no meu time, no meu trabalho, né? Tô com as pessoas firme e forte, as pessoas gostam de lutar, de verdade! E é isso! Eu acho que... O alô que eu vou mandar agora, pessoal lá de Manaus... Que eu sou querido de Manaus... Estou só de São Paulo, agora eu tô conhecendo a maior galera! Enfim, minha família em primeiro lugar... Mamã, Charlles, Vitória, Sabrina... E é isso, mano! E a galera de São Paulo? A galera de São Paulo, lá do 011... Coritec... Tio Barbózinha... Um cara aí sinistro no pano... Entendeu? E... Todo mundo já sabe, né? Flávio Alva, que tá comigo aí agora... Vamos pegar esse cinturão aí... Entendeu? Vamos pegar esse cinturão aí... É um novo Diego Brandão chegando, né? É um novo Diego Brandão! Pode falar o que quiser de mim, que eu não tô preparado... Mano, vocês não sabem da minha vida, vocês não treinam comigo dia a dia! Eu sou um cara perseverante! Quando eu quero uma coisa, eu só morro quando eu perco! Nem que eu vire pedreiro depois que eu pego o cinturão, mas eu vou pegar ele! Entendeu? Porque o meu sonho é pegar o cinturão, não sei o que vai acontecer depois... Mas eu vou pegar ele! Eu vou sentir o gosto dele na minha cinturão!